Você não pode disparar uma arma de fogo sem que haja necessidade, necessidade comprovada, porque senão o que é legítimo passa a ser ilegítimo. Essa é a nossa orientação administrativa. E nós estamos executando isso como no caso do governo federal. Não passa uma semana sem que opuna um policial federal, no caso. Há o processo, ele se defende, claro que são processos em que há o direito de defesa, mas quando chega ao final e você verifica que o policial agiu em desconformidade com a ética profissional, com os ditames técnicos da sua função, ele vai ser punido. Vai ser punido, não tem dúvida. Agora, esta é uma proteção de quem? Da sociedade, e esta é uma proteção da imensa maioria dos policiais, que é composta por policiais sérios, dedicados e honestos. Porque eu não vou fazer um discurso. Vocês sabem como é que se chama isso? Sofisma. Toda semana ele diz que pune um policial. Agora, o policial na hora, naqueles poucos segundos de reagir, vai pensar duas vezes? Quantas famílias ficarão órfãs por causa disso? Se inverter a presunção, agora, da boa-fé do agente policial, no mais, parabéns aos sindicalistas da polícia que são do PT. Vocês fizeram isso.